Então, o que é o propósito? O propósito é esta firme decisão de não voltar a cometer o mesmo pecado. E, preste atenção, preste atenção, e trabalhar para que isso aconteça. Empregar os meios para que isso aconteça. Porque não basta dizer que eu não quero fazer, preste atenção, gente, porque eu estou falando a parte mais importante de todo o vídeo agora. Não basta dizer que eu não quero fazer e continuar tendo a mesma vida. É preciso que eu me proponha que eu tenha atos, que eu tenha atitudes de mudança de vida. Quando veio a pecadora arrependida aos pés de Jesus, que ia ser apedrejada. E Jesus, tem toda aquela cena tão bonita, né? Está lá em João 8, João capítulo 8, versículo de 1 a 8. Quem quiser ler de novo aquela passagem, é linda. E Jesus, no final, quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, todo mundo sai, fica só Jesus e a mulher, a dútera. E Jesus diz o quê para ela? Faz uma pergunta, ninguém te condenou? E ela, não, Senhor. Vá, nem eu te condeno. Eu te perdoo. Mas Jesus diz o quê? Vá e não peques mais. Muita gente fala da misericórdia de Jesus e esquece dessa frase dele. A misericórdia não é uma permissão para eu pecar, não. A misericórdia não é uma permissão para eu fazer o que eu quero, porque Deus é misericórdia. A misericórdia exige uma resposta de amor. Porque se eu abuso da misericórdia, se eu uso da misericórdia para pecar mais, eu estou traindo ainda mais profundamente aquele que me ama. A misericórdia não é uma permissão para eu fazer o que eu quero. A misericórdia não é今回 da misericórdia não é uma permissão para eu fazer o que eu quero.